Oi gente, tudo bem com vocês? De volta com mais um vídeo no canal. E hoje eu vim trazer para vocês, gente, essa minha linda planta, essa peperonha verde, tá gente? É uma suculenta, uma planta muito bonita, bem ornamental. Ela decora em qualquer ambiente. E a minha, gente, está bem bonita, está enorme. Vocês dão para notar aí que ela está bem cheia, tá? E olha só, deixa eu tirar esse galhinho aqui. E olha só, gente, o tamanho que essa minha peperonha está. Ela está bem grande, ela está topando quase no chão. Ela cresceu muito, muito, muito mesmo essa planta. Olha só, como ela está bem cheia, né? Bem bonita. E, gente, é uma planta, né, de fácil cultivo. Você pode estar cultivando ela aí sempre, gente, em meia sombra, mas com muita luminosidade, tá? Rega só duas a três vezes por semana, depende muito da região. Duas vezes por semana é o suficiente, tá? Ela está só apenas no substrato, gente, e eu acrescentei torta de mamona assim que eu plantei essa plantinha. Confesso que já tem um tempinho que eu não faço nenhuma adubação nela, mas ela está muito bonita aqui. Ela está em um chaxi, olha só, em um chaxi de coco. Aqui ela pega bastante luminosidade, tá, gente? Se ela pegar muito sol, ela muda a cor das folhas, ela começa a ficar amarelada. E se as suas folhinhas, né, começarem a cair, gente, isso é sinal que ela não está pegando muita luminosidade, tá? Então, ela acaba a começar a cair as folhinhas. Como eu falei, é uma plantinha de fácil cultivo, você pode estar decorando aí em sua casa, em qualquer ambiente, né, porque ela vai bem em qualquer lugar. É uma linda pendente. E, gente, ela é uma planta que o significado dela é, gente, que essas folhinhas bem juntinhas, olha só, tá? Essa planta é para simbolizar união, amizade, alegria, amorosidade e criatividade, gente. Olha só que quanta coisa linda, né, essa planta proporciona, né, você cultivando ela aí dentro da sua casa. Ela tem uma folhagem bem verde, bem brilhante, olha só, bem suculenta, a folhadeira é bem grossinha. E, gente, tem que ter muito cuidado a manuseá-la, porque ela, né, como é uma cetadeira suculenta, ela tem um caule bem molinho. Então, qualquer coisa, até para você mudar ela de lugar, corre o risco de você estar quebrando os galhinhos. Mas também é de fácil propagação, tá? Você quebrou um galhinho, tá? Assim, entorou, já pode colocar na terra aqui, vai se desenvolver muito bem. E, gente, se você está gostando do conteúdo, deixa o like, para saber que realmente você está gostando de eu trazer mais vídeos assim para o canal. Quem é novo por aqui, se inscreve e compartilha o vídeo, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Ju Silva, do canal JuPlantas, e sejam todos bem-vindos aqui. Me afastei mais um pouco, para vocês terem uma noção do tamanho que está essa planta, tá? Ela está realmente enorme, quase topando no chão, e ela está bem alta. E, gente, para quem gosta aí de cultivar, né, pendentes, é uma ótima opção, que é uma planta muito bonita, decora muito mesmo, qualquer ambiente. E eu tinha que trazê-la para vocês, porque ela realmente chama muita atenção, pela sua folhagem, tá, gente? Brilhante, uma planta bem viçosa. Ela coloca, gente, não é praticamente uma flor. Ela coloca um cabinho, mas, no momento, não está nenhum aqui. Mas é uma florzinha que não é considerada flor, gente. Ela coloca um cabinho bem marronzinho aqui nas pontas, tá? E depois ele vai e cai sozinho. Mas, no momento, não tem nenhum. E vai uma dica aí, né, gente? Para vocês que gostam, que amam pendentes, para terem ainda de casa. É uma dica aí para vocês estarem cultivando a peperônia, uma planta de fácil cultivo, muito bonita, tá, gente? Com certeza, vocês não vão se arrepender de ter ela dentro de casa. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, ajudado vocês. Fiquem todos com Deus, gente. E até o próximo. Tchau!